E aí pessoal, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, e é um batado! Oi pessoal, Jolando Pescador Amadu chegando aqui de novo na praia. Vamos fazer uma pescariazinha aqui hoje. O Flávio já tá ali também. Pois é, a gente tá vindo pra lá. Vamos fazer aqui uma pescariazinha agora. Bora Flávio! Olha, o chapéuzinho do Chaulinho aqui só é tudo porque... Eu vou botar o peixinho aqui, ó. Pegar os peixes na ponta aqui, ó. Então... Já fica aqui. Vai ser ruim pra gravar a língua. Esse peixe aqui, pegar os peixes e gravar lá dentro do lado. Vai ser muito bom não, mas vou tentar fazer o melhor. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like. É pra ajudar a fortalecer o canal. Eu agradeço muito, viu? Tá ventando muito hoje aqui. Mas vamos ver, se nós pegamos um peixe. Experimenta esse anzolzinho aqui, olha. Esse anzolzinho tem como experimentar. O isca de caranguejo. É uma delícia. Deixa eu mostrar aqui o caranguejo. É uma delícia. Deixa eu mostrar aqui o caranguejo. Deixa eu botar aqui uma isca de caranguejo. Pra vocês verem. Aí, pessoal. É um carangueirinho, um carangueirinho. Vamos pegar um peixe ali agora. Porque é que tu não trouxe a tua rota fora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E aí, pegou uma batata aqui, nega. Olha o tamanho do outro. O primeiro, moleque. E aí, pega que sai daqui. Para trás. Grande, né, mano? E aí, olha aí, olha aí, olha aí. não vai ficar mais, não vai ficar nada só um quilo a cada um quilo, dois por aqui eu vou pegar o meu vai vem pessoal, vai vem pessoal, vai vem eu vou pegar esse meu bisacro pessoal vai vem, vai vem vai vem, vai vem opa, caiu olha pessoal uuuuuh soltou um aval, soltou um aval olha pessoal uuuuuh vai pro saco meu filho vai pessoal tem gente que pergunta porque que eu só faço vídeo no rio e na praia é porque eu moro aqui e quando eu comecei o canal já tava na pandemia nessa pandemia e não tem como a gente viajar não mas quando isso acabar se Deus quiser a gente vai fazer uma viaja aí e pegar umas traíra uns açude aí no interior ai pessoal peguei outro batata agora um bichinho bichinho na hora que eu desliguei o celular peguei o bicho eu vou tentar pegar outro olha delicioso já tô com água na boca vai vem vai vem vai vem e é um batato oi 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 Boy e onde meu filho vou embora que o lucido e oi 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 ele lá vem pessoal, lá vem de novo, é outro batata aí, é grande, é grande, é grande, é grande peguei outro pessoal a última isca pessoal, vou ter que pegar lá no seca agora, que tá lá longe, vamos botar essa última isca aqui pra pegar mais pescaria hoje tá ótima, 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 bora Moisés, pega o teu pessoal, aqui tem uma lagosta grande aqui, uma lagosta grande, vamos ver se nós pega ela é que é difícil de pegar, só se ela enganchar no anzal mesmo ai vem, oh meu Deus do céu ah, uma lagosta dessa dá um almoço pra mim, é bom só que eu já peguei nesse buraco que eu já peguei foi muito, lagosta grande de anzal aí ela tá pegando, ó, é puxando lá pra baixo, mas ela tinha que enganchar no anzal coxa, opa, não bem aí se ela vinha porque, almoço, todo o marado é pra morrer mais sai almoço, não é uma republicanidade, cê, né manechei voce também controlou,tu, polla ahi com o meu ai inscreveu, ai flagosa, flagosa com o rei har justinha.. seu raposa, flagosa, flagosa com ti no raposto ami ela pegou a isso que agora ela vai ficar banca para a gente vou tentar é grande pessoal a lagosta daquelas vermelhona eu quero é a lagosta, acho que ela está engajada agora, vai lá e vem ela, vai lá e vem ela pessoal olha a pescaria olha ai dois momentos 3, 6, 10, 11, 12 a pescaria foi ótima, cadê os teus Edilson? derramo ai, a gente vê olha a minha pescaria, é para dar de comida buscar pescaria do Edilson a gente está dando comida para os gatos é isso ai, vamos embora vamos embora, vamos embora pescaria o Edilson boa demais e nós vamos embora quem ganha por aquilo lá e adeus, se Deus quiser